Isso, aí deu, né, assim, aí foi, aí uma pediu, aí foi pedindo, tipo assim, a maioria dos meus clientes é assim, é mais, eu tenho mais essa facilidade, entendeu, a gente mostra, mas eu tenho dificuldade em falar, em abordar, para apresentar o produto não, né, que assim, a gente faz como, mas o ponto X é o quê? É você chegar até, assim, a maneira de apresentar o produto. Primeiro é ir, né? Ali você pegou uma oportunidade, né? O que você está comentando, a dificuldade é de criar oportunidades, né? Para você criar oportunidade, você precisa sair da zona de conforto, porque quando alguém nos procura para comprar algo, é confortável, então não tem desconforto, porque quem procurou foi o outro. Agora, a dificuldade é realmente você ser aquele cara no ativo e mostrar para a pessoa que ela precisa, para a pessoa que ela precisa. Por exemplo, o Cleiton e eu vendemos seguros de vida. Poxa, aqui, vai. Ah, você também agora, né? Inclusive, todos que querem aqui participar de um projeto também podem, inclusive, escalar o seu próprio negócio e ter uma renda, vamos chamar de vitalícia, né, uma renda recorrente, né? E, então, eu acho que a parte mais complicada ainda é a rejeição. Para você tratar a rejeição, você precisa se colocar nessa posição de dificuldade, né? Nessa posição desconfortável, que é falar com o dono de uma empresa, que é falar com uma pessoa na rua. Eu lembro que, logo quando eu saí do banco, que depois tive várias baixas e meu filho estava começando a trabalhar na empresa de brindes, o que aconteceu? Eu falei, ah, vou ajudar, vou vender azulejo, porque era uma coisa que eu gostava. No primeiro dia que eu saí para vender um azulejo, o primeiro cara que eu ofereci comprou. E ainda entrei na casa dele, ele me entregou uma foto particular, trouxe para casa, tratei a foto, ampliei, coloquei no azulejo, depois fui e levei o azulejo para o cara e aí devolvi a foto, que era uma foto de família, que ele queria eternizar, né? Tinha um valor sentimental, cara, e aí foi fantástico, porque deixou de ser só um azulejo. É a história da vida do cara, né? Então, você vender isso faz parte. Então, as canecas, ninguém tinha comprado antes porque você nunca tinha dito o que fazia, né? É verdade. Nós somos agentes secretos em tudo. corretor agente secreto, batera de agente secreto, brinde agente secreto. A Alexandra faz doce secretamente, ninguém sabe qual é o salgado, qual é o doce que ela faz. Tem mais dois agentes secretos aqui, o Rian, não sei o que ele faz. O que você faz, Rian? Eu sou designer gráfico. Você é designer gráfico? E o que um designer gráfico faz? Bom, a gente faz artes, como cartão de visita, logotipo, flyers, thumbnails e social media também. Artes para social media. Cara, eu já sabia disso. Meu concorrente. É basicamente isso que o designer gráfico faz. No network não tem concorrente. Network tem parceiros, tem sócios. Aqui qualquer um pode vender seguro de vida, qualquer um pode vender design, qualquer um pode vender salvado, doce. A Tatiana trabalha com o que hoje? Estão ouvindo? Estou. Trabalho com proteção veicular para carros e rastreador para carros. Legal. E seguros também, de vida. Com certeza. Cara, o melhor produto na área de seguros é seguro de vida, sem dúvida nenhuma. A gente vende uma processão... É o que traz uma renda recorrente. Se a pessoa pagar durante 30, 40 anos, vai receber durante 30, 40 anos. Isso é que é top. Às vezes a gente fala, a vendedora, você consegue vender esse produto? A gente fala que a gente consegue vender de tudo um pouco, desde que a gente entenda de cada produto, para você abordar o cliente e falar do produto para o cliente, para ele poder entender. Se você vender uma proteção veicular, você vai falar dos benefícios que tem a proteção veicular, do rastreador também. Se você vender um queijo para o cliente, você vai falar do que é o produto e qual é o benefício que vai trazer ele comprando aquele queijo. Então, você consegue vender um produto, você também consegue vender vários. Mas é aquilo, você tem que entender de cada produto para poder passar para o seu cliente. Porque se ele tiver dúvida, se você não souber estar na dúvida dele, você vai ficar ali, vendo o navio e vai perder a venda. Essa é a realidade. Obrigada. 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 Obrigado.